Minha promessa é do Senhor, continuo olhando para Ti, assim eu sempre posso proserir. E mesmo quando vejo eu chorar, assim eu sabe mais tempo, para reclamar a minha fé. Que consola meu coração, de rosto fechado velho a cruz, na mão de nome de Jesus, alcançará de Ti, assim eu vou, e sem glória a céu.